O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo gole Quem não gosta de samba, o sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei E tudo errado do samba, eu nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo gole Quando se canta todo mundo gole Você pode me criei, me criei, me criei Cause I'm crying a river over you Now you say you're sorry For being so enthroned Well you can cry me a river Cry me a river Cause I'm crying a river over you Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tanta muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez Que a minha ilusão foi pra meu coração Não sei o que eu estou tendo Eu não quero soar, eu não quero soar, eu quero soar, eu vou romper Não sei o que eu estou tendo, eu quero soar, eu vou romper Amém. 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 Amém.